Ai, dense, dense, dense Vamos lá Ai, gente Desce Não loading Sei lá, nem lembro como é que é esse jogo Canol Foda-se a cor Bíblio amarelo Bíblio está Bíblio, bíblio So fasto O que é isso? Detonei, detonei E aí E aí E aí Eu lembro desse jogo aqui, mas dá de cara no chão? Ai meu deus, eu tinha que voltar, eu tinha que subir, pensei que ia destruir o negócio, deu, não, eu tinha que subir o negócio de volta, nossa, pensei que eu tinha que deixar, ele já ia, nada, você viu, eu tava subindo. Eu lembro desse jogo. Eu quero voltar para o chão. Eu tô perdido. E vocês... Eu tô perdido. 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 E aí Caralho, é muito ruim, né? Nossa, não conseguiu fazer, cara! É, tem isso aí, né? Nossa, ficou tão tonto, né? Caralho, que loucura, gente! Conseguiu acertar nele, gente! Nossa, eu joguei muitos anos atrás, assim, gente do céu!